Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Civilization 6 e se você quer se tornar membro do canal e poder ajudar o canal e também receber benefícios em troca, clica aqui embaixo no botãozinho seja membro, como toda essa galera aí. Venha você também fazer parte da nossa família. E aí galera, beleza? Capizé na área, estamos de volta com Civilization 6, estamos de volta jogando de Etiópia, Menelik 2, Dificuldade Divindade, todas as expansões de L6, etc. E tal, estamos jogando também no modo Sociedade Secreta, Secret Societies, daqui a pouco a gente vai poder destravar isso aqui na era industrial. Vamos pegar o Cultista, isso vai ser bem legal, vamos testar, ainda não testei, mas tem cara de que vai ser bacana. Estamos aqui produzindo vários Tier Squares pelo mundo, uns museuzinhos, vamos que vamos. Opa, ganhamos mais um dinheiro aqui e você passou de level. Mais movimento em rios. Será que a gente faz mais cidades pra cá, galera? Será? Podia comprar um Settlerzinho aqui em Diridaw é quando esse cara se estabelecer daqui a três turnos. Pode ser uma opção. A gente faz umas cidadezinhas pra cá também, é uma opção legal. Pode ser, vamos ver. Não, não morre não, bicho. Não morre não. Pera aí que pegamos aqui uma nova policy. Talvez tenha alguma coisa de relevante aqui pra gente. Né, não. Você não vai morrer não, você vai voltar pra cidade. Você não vai morrer não, você vai ver. Você podia fazer a florestinha agora, mas... Se bem que ele não me pega nesse turno, que ele vai ter que atravessar o rio. Então, planta. Você manda ver aqui, Rublev. Anunciação. Você, Fih. Até aqui e... Dois adjacentes. Mil de ciência. Vamos. Pronto. Em que ponto chegamos aqui? Falta pouco para o Steel. Falta bem pouco, oito turnos. Show. Enviado. Pra onde? Vamos enviar o enviado pra onde? Vamos enviar o enviado pra Rapanui? Rapanui nos daria o bônus de poder construir um Moai. Que é legal, dá bônus de turismo. Mas... Seria legal no início do jogo. Agora não. Agora não faz tanta diferença. Então, não vou jogar esse meu enviado em lugar nenhum no momento. Beleza? Vamos declarar friendship aqui. Alianças Research Alliance. Com certeza. Manda... Cara, o cara quer me dar dinheiro mesmo, hein, velho? Doze por turno? Só vamos, queridão. Aqui não muda nada, né? Eu acho que isso já inclui o Open Boards. Não, ele quer me dar quatorze por turno. Então, vamos. Vamos. Quer me dar dinheiro, eu sempre aceito. Não tem essa, não. Boa. Boa, 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 boa. Nossa cidade são nesse meio montanhoso e tal, com muita colina. É, a gente teve um pequeno problema de comida, né? Então, a gente não tem cidades gigantescas. A gente tem boas cidades, mas elas não são grandes. Nossa capital não tem uma produção tão alta assim também. Fizeram o Rui to Kali. Aliás. Aliás. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem uma galera aqui que tem que... Você tem que vir pra cá. Mas tem uns caras que tem que acordar. Por exemplo, você. Ó, que beleza. Você, Fih. Movimento-se para cá. Vai. Você pode virar uma cavalaria por 270 gold. Que tal? Gostei. Você pode sair daí. Pode vir descendo. Rui to Kali. O que faremos aqui? Capturar a minha cidade inimiga? Não. Produção de Settler? Pode ser. Porque, afinal de contas, a gente... A gente vai fazer o Settler pra lá. Então, a gente muda. Já que vai levar 11 turnos. Vamos mudar o Magnus pra lá? Vamos mudar o Magnus pra... Gondar. Cadê Gondar? Gondar, 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 Gondar? Tá aqui. Pronto. O Magnus fica aqui em Gondar. E quando completar esse troço, ele vai poder ajudar a fazer o Settlers por lá. Aqui embaixo, tá bem tranquilo. Temos um negócio de governador pra upgrade. A gente pode pegar... A gente pode pegar... A gente tem alguma... 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 Rota chegando pra nossa cidade? Harara, Adizabeba, Maquilê... Harara, Adizabeba. Vê onde vem essa rota? Adizabeba... Deixa eu... Ele me mostra? Não. Qual o caminho que ele faz? Ele faz aqui por baixo? É isso? Ah, é isso. Ele passa por Maquilê, Adizabeba e Harara. Adizabeba... Isso. Então... O lugar de você botar a mulherzinha aqui, ó. Cadê ela? É... Não. Quem é que pegava isso? Tinha um negócio que dava mais dinheiro por cada carinha que passasse... Cada... Cada trade route que passasse na cidade? Não tinha? Eu tô viajando, é isso? Ah, tá aqui, ó. É isso. É ela mesmo. Appoint. Maquilê-lê. Logo no primeiro. Pronto. Vai pra Maquilê-lê. Posso dizer que a nossa produção não tá muito boa. Mas... O resto tá muito bom. Nossa cultura tá um absurdo. Tá muito forte. É... Change policies... Mais dinheiro... A gente não vai comprar mais... Muitas styles, não. Mais ciência... Mais ciência pode ser interessante. Sim, mais ciência pode vir a ser interessante. E eu não tô ligando mais tanto pra Great Writer. Eu prefiro mais cultura no momento. Você atira aqui. Você volta pra... Cá pra baixo. Você vai se curando. Great Person. Vemos um Great Writer. Great... Opa, você também aqui? Great Writer. Que tal você se mudar para cá? E porque ela era tão bonita. Você faz aqui... Pimba. Show. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ainda há muitos turnos pra passar pra próxima era. A gente tem bastante tempo pra fazer coisas. É... Você pode ficar aí mesmo até aparecer alguém. Você acabou de replantar. Então replanta pra cá também. E pensando aqui... Eu esqueci de fazer o cara de Gondar. Temos um anfiteatro em Gima também. Vamos lá. Gondar. Arqueólogo. Naturalista a gente já pode fazer também. Mas deixa eu só bombar isso daqui. É... É Gima? Gima, Gima. Aqui você... Ah, é que eu estou fazendo o Museu de Arte. Tá. Então naturalista no próximo turno. A gente tem que começar a pensar nos nossos... Nos nossos parques nacionais. Como por exemplo um parque nacional. Um, dois, três. Aqui não seria nada ruim. Nada ruim. Um, dois, três. Aqui. Um, dois, três. A gente pode até tirar isso e fazer um outro parque nacional aqui. A gente pode tirar isso e fazer um parque nacional aqui. Sim, temos várias possibilidades. Então pra isso a gente precisa comprar... Vou comprar dois builders. Ah não, não dava comprar builders nessa cidade nesse momento. Então vamos comprar aqui em Harar. Comprar um builderzinho aqui. Pro builder começar a tirar essas coisas. Pra gente poder fazer os parques nacionais. E parque nacional, o nosso querido naturalista custa mil e duzentos dinheiros. Tá bom. Fés, né? Mil e duzentos fés. Ah, você... Ah, esse cara tá ocupando o lugar. Safadinho. Você pega isso daqui. Suleiman o Barbaros. Suleiman. Suleiman. Qualquer coisa. No último dos casos eu boto ele aqui, ó. Ancient com Menelique. Ancient com Bárbaros. E Ancient com Suleiman. Isso aqui é clássico. Tem que ser tudo da mesma era e de pessoas diferentes, né? De civilizações diferentes. É claro, pode deixar. Não vou pegar mais nada da sua não. Eu pego aqui, ó. É do lado de fora. É do lado de fora, véi. Vamos ver aqui o que temos aqui pra dentro. Você faz outro aqui. Você... Bom, você atira aqui. Morreu. Você, filhão. Pega esses aqui que tão pertinho mesmo, vai. Aqui. Templo. Titor Square. Titor Square aqui não iria mal, não. Rublev. Tem dois espaços aqui. Ah, tem no palácio, né? Pronto. Pronto. Faz aí mesmo. Tá show. Outro artefato. Menelique da Era Medieval. Pode ser. Pode ser. Tá aqui, ó. Era Medieval. Vocês comecem a tirar essas coisas aqui pra gente fazer o nosso primeiro parque. Aliás. Aliás, acho que dá pra fazer... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem que ser o formato de diamante. Um, dois, três, quatro. Tá aqui o formato de diamante. É... Preciso pegar isso. Tem que ser da mesma cidade. Então, essas quatro tiles estão na mesma cidade. Então, só que não pode estar desenvolvido. Então, o que a gente tem que fazer é remover isso daqui. Você vai fazer a mesma coisa aqui pra cima. Tem que remover isso. Você volta pra lá pra plantar. Você pode ver aqui. Já resolve essa sua questão. Você... Eu já prometi pra essa mulher aqui? Não, pra você eu não prometi nada, não. Suleiman era antiga. Bárbaro já era antiga. Então, vai Bárbaros. Tomires era medieval. Namadol, com certeza. Era clássica na Namadol. Era antiga. Era antiga. Suleiman Bárbaros. Adiz Abeba. Namadol clássico. Troca essa aqui. Por esse aqui. Pronto. Ha, ha, ha. Tematizado. E vamos que vamos. O nosso turismo começa a aumentar sensivelmente. Sensivelmente. Isso é muito bom. Achamos o Pio Pio Tari. É, pode deixar. Vou levar pra outro lugar. Tá tranquilo. Tá de boa. Pio Pio Tari. Cadê o Pio Pio Tari? A gente pode, cadê? Comprar aquela... Aquele carinha aqui. Nesse meio tempo... Vem pra cá, filhão. Aliás, nesse caminho. Tu pega esse aqui primeiro. Eu podia pegar esse, mas... Não vai combinar que certamente vai ser meu ou bárbaro. Anfiteatro pra você. Aqui você já limpou. Então, compremos o nosso naturalista. Vai poder fazer aqui onde eu quis. Depois a gente faz outro aqui. A gente faz outro aqui. A gente vai fazer outro aqui. Que eu vou precisar... É... Só tirar isso. Já serve. Então... Vem tirar logo de uma vez. Aquela outra unidade nossa vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Pode ser uma... Um reflorestamento aqui embaixo. Não tem problema. Isso. Libertarian. Vamos que vamos. A gente tem que completar esse... Esse Taj Mahal ali, né? Seria legal completar o Taj Mahal. Mas vamos ver. Mandar o enviado. Temos... Cinco enviados. Agora talvez valha a pena pensar. Eu não tenho nada disso, mas a gente pegar umas suzeranias aqui não é nada ruim. Roubar suzerano é sempre bom. Ainda tem mais um aqui. A gente fica suzerano de todo mundo. Ah, não. Esse aqui que ficou faltando. Vai. Pronto. Roubamos o suzerano. Pronto. Show. Ainda tem muitos turnos para terminar. Tem muitos turnos para terminar. Era. Vamos completar o primeiro parque nacional do mundo. Do mundo. Que beleza. Aqui o parque nacional do Paititi, que é o nosso Natural Wonder. É um espetáculo um negócio desse aqui dentro da Natural Wonder. Muito bom. Mais um pouquinho a gente compra mais um. Com isso aqui a gente vai fazer a Torre Eiffel. Vou fazer a Torre Eiffel aonde? Eis a questão. Aqui em Maquilele é muito ruim a produção dessa cidade. Qual é a cidade com a melhor produção? Addis Abeba 26, 21 e Harar. Harar pode ser aqui a Torre Eiffel. Pode ser aqui a Torre Eiffel. 21. Estou falando que a produção da nossa cidade não é legal. Não tivemos... Como a gente focou na fé, basicamente, a gente não tem produção muito boa. Mas não vamos precisar. Não vamos precisar. Nós já estamos aqui na Guerra Cultural. 83 contra 41, contra 31, contra 42. E todo mundo produzindo cento e pouco. Daqui a pouquinho a situação vai começar a ficar complicada para essa galera. Então vamos ver. Vamos vendo. A gente pode... Já chegou o nosso... Ah não. No próximo turno eu vou comprar um Settler aqui. Para mandar para esses lados de cá. Terminamos aqui em Harar. Matou meu bicho. Que vacilo. Hoje... Olha... Milhares de anos seguindo servindo a gente. Nacionalismo. Eu acho que não importa nada, nada, assim, muito nesse momento. Eu acho que não. Manutenção de unidades, talvez, só mesmo. Eu acho que está tudo legal. Governador. Governador. Unimproved features. A gente vai ter aqui... Talvez a gente tenha que limpar aqui algumas coisas. Mas a gente pode, de repente... Se a gente limpar isso daqui... Mas aí vai diminuir a produção de maquililê, né? Não vai ser bom. Então, não. Então vamos pegar a Liang. Vamos pegar a Liang. Vamos jogar a Liang aqui em um canto qualquer. Por exemplo, em Gima. E pronto. A gente faz uns carinhas aqui quando for necessário. Agora a gente já pode comprar o nosso Settler aqui. Settler. Aqui você replanta. Show de bola. Fica bonito, fica forte, fica produtivo. Fica tudo bacana, fica tudo maneiro. Olha a produção de fé dessas cidades. Olha o quanto que a gente produz de fé por turno. Esse cara aqui... Vai descer na direção... Cara, dá pra fazer fácil aqui. Fácil. Fácil. Essa nossa unidade não temos. A gente precisava fazer uns... Uns negócios de... Uns distritos de... De... Como é que chama, meu Deus do céu? Uns distritos de... Comercial e tudo mais. Uns harbors também podemos fazer. Pode ser interessante. Mas... Mh. Não estou precisando, cara. Mesmo sem isso, olha quanto dinheiro eu estou recebendo. Nesse momento. Então vamos. Quem mais aqui? Você está indo pra lá. Tudo bem. Você está vindo pra cá. Uma embaixada na sua capital? Claro. Na minha capital? Com certeza. Pode vir. Chega aí. Pronto. Torre Eiffel agora começará a produção de Torre Eiffel em Harém lá. Como é que é o nome da cidade? Maquilele? Não. Harar. A gente pode parar isso daqui. Não me importa. A gente pode... Na verdade... Me importa um pouco. Aqui eu precisava de um Builder. Temos Builder sobrando em algum canto? Algum Builder assim bem inútil? Tipo esse que vai limpar isso. E aí a gente vai descer com ele pra limpar isso daqui. E aí depois a gente faz a Torre Eiffel. Acho que dá pra fazer a Torre Eiffel. Deixa eu ver se tem alguém fazendo. Deixa eu ver se tem alguém fazendo. Eiffel. Isso. Tem alguém fazendo? Não. Então dá tempo. Dá tranquilo. A gente limpa isso daqui e faz. Museu Arqueológico? Ou Museu de Ar? Museu Arqueológico, né? Vai. Se bem que eu... Não, eu quero o Naturalista primeiro. Naturalista primeiro. Ele vai ser... Aonde mesmo? Bom, você desce pra lá primeiro porque o Naturalista salve... Ah não, o Naturalista vai ser aqui, ó. Vem. Aqui. Na capital. E depois vamos fazer um aqui. Depois vamos fazer um aqui. Depois a gente faz umas plantações aqui assim, por exemplo. Faz mais um. E vamos. Então não sobrou pra fazer o Museu Arqueológico nesse momento. Então a gente pode fazer aqui. É o Diplomatic Quarter. Só de sacanagem. Só pra constar. Só pra dizer que tem. Mas ele dá... Ele dá... Aqui não vai ser legal. Pode fazer um Holisite. Pode fazer um Holisite. Ou a gente pode fazer o que eu tava falando. Um tempão. Vamos fazer um Harbor aqui. Compra isso. Faz um Harbor. Pronto. Você vai até ali em cima dar uma conferida se não tem mesmo mais ninguém. E tamo indo. Nosso turismo já subiu pra 102. Acabou a nossa aliança com alguém. Me vem, Bamzinga. Somos amigos, amigos pra valer. Quero ser seu amigo econômico. Quero ser o dinheiro. Olha aí, ó. Amigo econômico assim é bom. Que dá dinheiro pra gente. Me dá mais um pouquinho pelo Open Borders, talvez? 5 mais... Opa, tá bom demais. Quer isso aqui também? Não, peraí. Isso aqui vai complicar a relação. Vamos ver aqui. Eu tenho pra vender. Quanto você me dá? Isso aqui. 10 mais 5 tá bom. Não vou nem procurar porque os que vão me oferecer 11 não vai ser tanta diferença. Você. 1 não quer. Você. Não quer. Você. Tem alguém aqui que não tem mais. 9 mais 5. Não gostei tanto. Prefiro 10. Que tal? 1. Não. Me vem, Bamzingão. Acho que eu acabei de vender pra você, né? É. 1. Você. Acho que vai ter que ser aquele 9 e 5 lá. Não. 10 e 5. Vem. Só vem. Boa menina. Show de bola. Aqui. Trader. Trader novo. Trader velho, na verdade. Vamos ligar com quem? Vamos fazer uma ligação com você aqui, ó. Vai ganhar essa fortuna aqui, essa grana com a produção e tudo. Vamos. Vamos. Tch, 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 você não tem mais nada por aqui, né? Então, vai ali matar aquele cara lá. Olha aqui que beleza. Olha aqui que beleza. Mais um naturalista. Mais 3. Estamos bombando. A gente vai chegar na Era de Ouro novamente com tranquilidade. Mesmo sem o Taj Mahal. Que eu acho que a gente completa. Eu acho que a gente completa o Taj Mahal. Mas mesmo sem ele... Aliás, onde que tá isso aqui? Isso aqui tem que ficar aqui mesmo. Pra quando a gente precisa completar... É, vai demorar um pouco pra completar qualquer coisa que me permita fazer isso. Mas tudo bem. Olha a nossa cultura e olha a nossa ciência. Está na frente de todo mundo. Tá ótimo. Mais força de combate. É, tanto faz. Sítio. Pronto. Sai de sacanagem. Amenidades duplas para... Para... O que que a gente vende? Muito chá. Talvez eu use meus pontos pela primeira vez. Que tal? Que tal? Vamos ver. Vamos ver. Dobro de amenidades pra chá? Não conseguimos. Que pena, que pena. Bom, Furs a gente nem tem. Então não tem problema. Vamos andando por aqui. Acabou a nossa aliança com o queridão aqui. A gente faz de volta. Aliança militar. Open borders. Muito dinheiro. Ótimo. E... Você não quer me dar um open borders aí não? Me dá um dinheiro. Tá bom. Qualquer coisa. Você também não quer me dar um open borders? Você já tem open borders contigo então. Então quer comprar aqui um... Quer comprar um iron? Que tal eu te vender assim tipo 40 irons? Dá a possibilidade upgrade em duas unidades. Ótimo. Isso, fi. Que tal? Caramba, você quer mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Quer comprar cavalo? Que é? Eu podia estar vendendo isso direto. É que eu estou com tanto dinheiro que sinceramente eu não estou me estressando. Vamos ver. Não. Então vamos tentar 20? Estou achando que está demais aqui. Acho que ele não cabe na parada dele. É. É 20. 20 está bom. Pronto. Pronto. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Quero dinheiro. Dinheiro. Vamos lá ajudar essa galera aqui a matar esses bichinhos. Tem mais alguém aqui que acabou a aliança? Não? Já foi? Pega isso. E depois... Tem alguma dentro do território dele? Não, né? Então vai ter que ser essa aqui mesmo. Está tranquilo. Pound Maker. Ancient Artifact. Do Pound Maker. Aqui tem Clássico Clássico. Aqui tem Ancient dos Bárbaros. A gente pegar mais um Ancient. A gente consegue mais uma... Mais um entrosamento aqui da parada. Vamos. Não, para que eu vou vender? As forças não serve para nada, cara. Lembra? Que acabaram de tirar a validade das forças. Não serve para nada. Eu vendo dinheiro. Quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Pronto. Vendo por dinheiro. Está ótimo. Está vendido. Vendido para o senhor ali de... Faixinha na cabeça. Engenharia civil. Muito bom. Os caras mataram aqui. Não preciso mais de nada. Vamos descer aqui com essa cavalaria. Para a gente dar um jeito nesse canto aqui. Governor Title. Que pegaremos então? Mais 20% de produção de distritos. Liang. Onde você está? Você está em uma cidade que não está construindo distritos. Mas você pode passar. Sai daí e vai para o Mata. Você promove. Produção de distritos. E Reassign. Vai para o Mata. O Mata vai levar 23 turnos. Vamos diminuir esse tempo aí. Vamos diminuir esse tempo aí. Liang. Aliás. Um turninho para terminar isso. Uma erupção gentil aqui perto da gente. Bom. Muito bom. Muito bom. Você, Fih. Ah. É por causa desse troço aqui que você não está conseguindo passar. Tá bom. Então. Vem para cá. E vem. Ficar perto desse amigo. Vamos fazer a Grand Master's Chapel. Que permite que a gente compre unidades de terra com fé. Porque vai que. Vai que há necessidade. A gente compra. Tá. Pronto. Resolvido. Eu podia fazer isso agora. É barato. Vou fazer de uma vez. Amfiteatro. Em Maquilele. Você vai raspar esse troço aqui. No próximo turno você vai tirar esse milho daqui. Para a gente ganhar um dinheirinho. E aí a gente faz a coisa. E aqui a gente vai fazer a Petra. A gente ia fazer a Petra aqui. Então a gente tinha que comprar um Builder aqui. Builder para aumentar a produção. Comida. Etc. Ah. Torre Eiffel aqui não é bom. Regra Sofia. E não. Mas a gente pode fazer agora sim. O nosso Theater Square. A Quiri. Ótimo. Governor Title. Ah. Eu tinha falado que ia dar o upgrade aqui. Já dei. As coisas não podem ser danificadas. Fichery para ela não é bom. Não é nesse momento. Aumentar a adjacência dessas coisas. É. Aqui não faz muita diferença não. Talvez a gente possa começar a focar no... No Mosca. Para comprar distritos com fé. É uma boa. Mosca. Paulinho Mosca. Sei lá qual é o seu nome. Você vem para cá para baixo. Jiridawa. Jiridawa. Só vamos. Aliás. Aliás. Ih. Morreu. Pronto. Mais uma erupção gentil. Agora a gente precisa de novo de um... Novamente. De um Builder aqui embaixo. Para curar essas coisas. A gente pode fazer... Era aqui em cima não era? Era aqui em cima que a gente precisava de um... National Park. Para fazer aqui mesmo. Ó. Pronto. Pode ir para lá. Filhão. Está tranquilo a sua passagem agora. A gente já matou o cara que queria te matar. Universe... Não. Aqui você vai fazer... Enfiltar muitos turnos. Meu Deus. Meu Deus. Vão ser muitos turnos. Caramba. Cara. É muitos turnos. 102 turnos. Espera aí. A gente vai ter que dar um jeito nisso. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Como é que a gente vai dar um jeito nisso? A gente está com a produção muito baixa nas cidades. Esse acabou sendo o grande problema das nossas cidades aqui. Vou ter que dar um jeito nisso. Bom. Primeiro de tudo eu posso fazer uma Jade aqui e vender para alguém. Quer Jade? Não. Quer Jade? 7 com 10? Não. Acho que deve ter gente melhor que a Jade. 3 com 2 pior ainda. Você já disse que não. Por enquanto está ganhando o Trajano. Você muito menos. Você. 10 com 5. Está ganhando o Suleiman. 10 com 5. Pode ser você também. E. 10 com 5. Pode ser você também. Vai ser o... Mivembamzinga. Pronto. Só porque eu achei você mais simpático hoje. Pronto. Tá bom. Tá feito. Isso porque todo mundo te odeia. Se você está em guerra com todo mundo é ótimo. Estou vendendo para você. Isso é bom mesmo. É bom mesmo. É. Fazer uma coisa aqui. Granary. A gente precisa de... É. Eu ia fazer nessa cidade aqui. Mais coisas de cultura. Mas eu vou fazer um harbor nessa cidade aqui. Que está aqui atrás. Mega colossal eruption. Tudo bem. Destruí tudo. Mas não tinha nada. Tudo bem. É. Vai lá. Fim. Você pode ficar por aqui mesmo assim. Mais ou menos. Great person. Você, filhão. A gente precisa melhorar a produção dessas cidades, filhão. Aumento. Vem para cá. Vou melhorar aqui assim. Vamos ver. Harar. O que você pode fazer para melhorar a sua produção? Produção. Pronto. Isso. Já melhorou um pouco. Estamos com produção setada aqui no máximo. A gente pode pegar isso para a gente. Vai piorar essa cidade. Mas paciência. Quero focar na Eiffel Tower. Já diminuiu para 90. Beleza. Anfiteatro. Petra. Aqui a gente vai comprar aqui. Fazer petra. Vai. Você, filho. Faz o seguinte. Raspa isso. Michelangelo. Vem para cá fazer as suas obras. Vamos para o próximo. Mais um naturalista. Mais um barco nacional. Está show de bola isso. Vamos ver o mapa do turismo. Como é que está? Enquanto a gente vai ter que encerrar esse vídeo. Que já passou muito. Olha aqui. O mapa do turismo. Por enquanto. Por enquanto. Tem um turistinho aqui. Tem um turistinho aqui. Daqui a pouco vai ter um turistinho aqui. Por enquanto. Por enquanto. Um aqui. Dois aqui. Por enquanto. Daqui a pouco vocês vão ver como é que isso vai estar. Beleza? Amanhã o meio dia tem mais. Não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever na nossa página do Facebook.com.br No canal. No Twitter. No Twitter. E tudo mais. E amanhã a gente se vê. Aquele abraço galera. Fui.